Gente, vamos falando agora de terrenos baldios, constantemente a gente fala aqui de moradores reclamando de mato alto, de terrenos tomados por lixo, desta vez lá no bairro Vila Aro, o proprietário até limpa o terreno, mas olha só, o Israel Espíndola encontrou um terreno lá cheio de lixo. Ao transitar pela rua Valdemar Fernandes Gomes, lá na Vila Aro, logo se depara com este terreno. E como de costume, moradores da região acabam fazendo dele depósito de resíduos domésticos, mais conhecido como lixão. É sofá, entulho de construção civil, lixo caseiro, sem mencionar nos animais mortos que são descartados neste local. Além de todo o lixo doméstico que é jogado no terreno, o mato alto acaba acobertando usuários de drogas que utilizam deste local aqui para consumir o entorpecente. Depois disso, saem pelo bairro cometendo crimes. Agora, o que é inadmissível são os próprios moradores fazer do local um lixão a céu aberto e jogam de tudo aqui. De tudo. Tem animais peçonhentos, sofá, geladeira, caixa, construção que constrói e o que sobra joga tudo aí. O dono até manda limpar, mas depois que está limpo aí, começam a jogar tudo a sujeira, aí cresce do tamanho que está esse mato aí. É gente se escondendo, é bicicleta roubada, é tudo que a gente encontra nesse terreno. A população não respeita. Depositam todo esse lixo e quem sofre as consequências são os moradores do entorno do terreno. Dona Elineuza relata os animais que já apareceu no seu quintal. Foi cobra para minha casa, escorpião do vinagre e aranha. Tem todos esses insetos que vão para minha casa. Eu moro na esquina e daqui vai para lá. A prefeitura tem intensificado as fiscalizações e notificado os proprietários de terrenos para que eles façam a limpeza. Mas neste daqui, o dono até limpa. E quem suja? É, o proprietário até limpa, viu? Manda a máquina vir limpar. Mas é os próprios moradores que são porcos, jogam as coisas. Isso é um absurdo. Porque isso, os moradores têm que colaborar, limparem seus terrenos. Tem coleta de lixo três vezes por semana. Tem reciclagem uma vez por semana. E o pessoal faz isso. É um absurdo. Eu já vi, já vi. Quando eu viro as costas, vou para minha casa. Quando eu olho de volta, já está o lixo lá jogado. Eu já viro o lixo. Eu já viro o lixo. Eu já viro o lixo.